Olá, com a diminuição da chuva nos últimos 60 dias, a barragem da Corsã, que abastece o nosso município, está com nível abaixo do normal. Quem nos fala sobre isso é o diretor administrativo da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Erechim, Edgar Hadesk. Diretor, como está a situação da barragem na nossa cidade? Com as alterações climáticas e também o consumo alto da população agora nessa época do verão, o nível da barragem desceu. Nós estamos com 42 centímetros abaixo do nível normal. Então, nós estamos procurando concentrar os esforços e conscientizar a população para que o uso da água seja de uma forma muito consciente e racional. Diretor, diante dessa situação, caso não chova, o racionamento é uma alternativa? O racionamento nós descartamos, porque os mananciais da nossa cidade estão suprindo a barragem que abastece a nossa cidade. Principalmente do Rio Cravo, que está sempre trazendo água e mantendo o nível. Hoje o nível está baixo, mas com um consumo consciente, tudo isso vai passar tudo bem. Diretor, sabemos que hoje ocorreu na Prefeitura uma reunião a fim de criar uma campanha de conscientização para a população. Que medidas foram adotadas? Nós teremos uma campanha agora nos próximos dias procurando conscientizar a população sobre a importância de cuidar a maneira como está utilizando a água para que o consumo seja equilibrado, que a população evite utilizar a lavação de carros, casas e que o consumo no dia a dia, desde um banho mais demorado, seja observado pela população para a gente evitar agravamentos. Isso tudo porque não temos previsão de chuvas pelo menos nos próximos 20 dias. Diretor, agradecemos a sua participação aqui na TV Câmara e orientamos a população que faça um consumo consciente da água. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto